Saiu o trailer do filme da Marvel, Thunderbolts, que é o Esquadrão Suicida da Marvel. O trailer tá bom, não tá ruim. Tem alguns atores que eu gosto bastante nesse filme, então... E eu acredito que pode ser bom por conta desses atores que vão estar no filme, né? Vai ter a Florence Pilgrim e o David Harbour, que parece que são os principais ali do Thunderbolt. Então, eu acho que pode ser que eles carreguem o filme. E vai ter o Sebastian Stein já, que eu já não aguento mais esse personagem dele. Não sai dali, mas parece que vai ser um filme bom e bem de ação. Principalmente porque, como tem muitos personagens ali, mesmo que tenham os dois principais, eu acho que por conta de ter muito ator principal vai ter que ter muita ação, porque se ficar só na apresentação de personagem ali não vai ter nada. Então, vamos ver e já revela até um pouco mais ali da história no trailer.